Filma aí Que lado é que filma? Sim Ele tá filmando, filha um bicho aí Nossa senhora Olha o que o camarada pegou aqui, dá uma olhada Aqui o bicho, demorou uma vez filha da puta Olha o tamanho do Bitella O Marcos não queria vir aqui pescar Olha Olha lá garoto Olha o tamanho Pronto Tá, tá? Tá, tá?